Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, ó, a partir de agora você vai conferir o Manhã do Rony, aqui na RedeTV. Vamos lá! Já, já chega Páscoa, a gente sabe, nem os chocolates estão por todos os lados. Você já imaginou encontrá-los nas pias dos banheiros para lavar as mãos? Ou mesmo dentro do box para tomar um belo de um banho? Mas chocolate para isso, tio Rony? Parece estranho, né? Mas o nosso parceiro Peter Paiva vai nos ensinar a fazer sabonete de chocolate. Realistas, é porque doido, perfumados, super criativos. Sabonete dele, normalmente, eu não uso, com pena. É impressionante! Bom, eu só recomendo cuidado aos chocolates, assim como eu, de plantão, que não saiam mordendo sabonete por aí, porque eu quase peguei um ali agora. Mas se estiver com fome, volte a sua atenção para a nossa cozinha, que hoje traz um pouquinho do Alaska. Através das comidinhas preparadas pela chefe Marê Araújo, ela vai preparar um gratinado de polaca e saladinha, bacalhau com chouriço e uma torta de limão com amêndoas e cranberries. E eu querendo perder a barriga. E quem vem saborear todas as delícias comigo é ela, que está de volta para a minha alegria, para a alegria de todos nós, telespectadores, a nossa bonitinha, a jornalista super competente, que fez tanta falta. Minha priminha, Esther Rocha, ela volta e cheia de notícias do mundo das celebridades. Você não vai perder, né? Vê lá o que você vai fazer. Tá certo? Muito bem. Vamos começar agora com aquela bonitinha que ali está, que não pode faltar informação. Afinal, a melhor forma, essa é a minha visão, deve ser a sua. A melhor forma de começar o dia é estando bem informado. E sabendo disso, nós temos aqui a presença dessa coisa mais linda. Essa bonitinha, a Paola Preto, que vem trazendo agora as notícias matinais. Um dia eu vou derrubar esse vaso. Pelo amor de Deus. E é, meu amor, como é que você está? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Paola. Como é que você está, meu amor? Estou bem. E você? Que novidade é, Zay? Algumas, algumas. Bom dia para todo mundo que está em casa. Ótima terça-feira. Eu queria até começar de outro jeito, né, Rony? Falando sobre outro assunto. Mas não tem muito jeito, não. Os trens de São Paulo não estão facilitando a vida de quem depende do transporte. De novo? De novo. Assim como já noticiamos na semana passada, hoje mais uma falha afeta a circulação de trens na linha 7 Rubi da CPT. O problema ocorreu na estação Jaraguá, logo no início da operação de hoje, em um trem que ia no sentido Brás e apresentou falha na tração, fazendo com que os trens circulem agora em via única no trecho entre as estações Vila Clarice e Vila Aurora, por conta da manutenção que está sendo feita. A gente até desanima por dar sempre a mesma notícia, né? E não ver melhorias, né, Rony? É complicado. É isso. Quando eu falo, Paola, quais são as notícias? Já sei. Já logo espera que vai falar do transporte. É recorrente, meu Deus do céu. Recorrente. Está toda semana acontecendo, infelizmente. Mas vamos para a próxima. Vamos ver se na semana que vem a gente não dá notícia sobre o trem. Quem mora em São Paulo já viu ou ouviu falar do projeto implementado em 2019 que fez melhorias no Rio Pinheiros e arredores, né? Trazendo mais dignidade e qualidade de vida. Principalmente para quem mora na região e pode desfrutar do que é feito. Pois bem, agora o famoso Rio Tietê, que corta a cidade de leste a oeste e é um dos mais poluídos da região, também vai ser recuperado. O projeto Integra Tietê reúne parcerias públicas e privadas, além do apoio de instituições financeiras. As ações envolvem intervenções de desastoreamento do rio e seus principais afluentes, além da instalação de troncos e redes coletoras, estações de tratamento de esgoto e implantação de monitoramento de qualidade da água. O Tietê receberá um investimento de 5,6 bilhões em obras de recuperação e saneamento até 2026, atingindo 39 municípios da região metropolitana, onde vivem cerca de 22 milhões de pessoas. Ou seja, será um impacto bastante importante para a população, né, Rony? Essa é uma coisa que me traz muita alegria. Não só desastorear, mas olha, fazer com que o rio volte à vida. Exato. Agora, a pessoa fala, não, melhorou. Melhorou, porque não voltou à vida de jeito nenhum o Pinheiros, tá? É uma coisa pavorosa. Ainda é o esgoto. Mas melhorou, você consegue aproveitar os arredores, enfim. Sim. Muda a cidade, né? Bicicleta, tudo. Exato. Agora, uma coisa é certa, peixe ainda não tem, nem vai ter tão cedo. Porque você tem que tratar o esgoto antes. É. Sabe quanto custa para você fazer o Rio Tietê voltar a ter vida aqui, em São Paulo? Quanto? 50 bilhões de dólares. Quem tem esse dinheiro? É, o problema é chegar nesse ponto, né? O problema é chegar nesse ponto. Mas vamos torcer para que melhore bastante, né? Bom, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa para a nossa alegria. É isso. E para terminar, uma notícia, aquela que aquece o coração. Um menino brasileiro, superdotado de nove anos, vai disputar a Olimpíada de Matemática nos Estados Unidos. Imagina a alegria dele e da família. Uau! É, Pedro Henrique Uliano. Ah, que curinha! Olha! Olha que curinha! A carinha de felicidade. Ele cursa o quinto ano do ensino fundamental em Vila Velha, no Espírito Santo, e já um ano à frente do que deveria cursar por conta da sua idade, né? Ele já está adiantado. Ele adora futebol, adora mitologia grega, veja bem, mas sua grande paixão é mesmo pelos números. Inclusive, foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica no ano passado. Opa! Priscila, que é a mãe de Pedro, conta que o garoto tem uma rotina comum, como qualquer outra criança da idade dele, apesar de gostar bastante de estudar. Agora ele se prepara para viajar com seu pai e competir nos Estados Unidos. Desejamos toda a sorte do mundo para esse pequeno brasileiro tão inteligente. Como diria ele, já que ele gosta de mitologia grega, que Zeus o pai! Os deuses do Olimpíada. Ah, meu amor! Obrigado por enquanto, Paulinha. Projeção, volta amanhã. Obrigada a você. Por que volta amanhã? Não, volta amanhã com notícias. Ah, bom, ah, bom! Fico aqui para mais. Você vai voltar para ali, por enquanto. Você está aqui. Pode deixar. Porque eu vou conversar com o Peter agora. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você gosta de chocolate? Não tem quem não gosta de chocolate. Eu não conheço, pelo menos, né? Agora, com a chegada da Páscoa, então, parece que a nossa vontade de saborelo fica ainda maior. Eu tenho comido muito, muito chocolate. Mas calma, nem tudo parece chocolate. Realmente é chocolate. Ah, então, esse nosso parceiro, o Peter Paiva, vive nos surpreendendo com suas criações realistas, perfumadas, originais. Bom, os sabonetes dele, de chocolate, sabonete de chocolate, dão um charme a mais nos lavabos, nos banheiros. Além disso, o produto é uma ótima alternativa para presente, para fugir do tradicional ovo de Páscoa, né? Olha só essas obras de arte aqui. Gente, isso é uma alegria para os nossos. Essa é obra de arte mesmo. Olha que coisa impecável. Bom, vamos aprender a fazer? E você, de casa, aproveita para enviar a sua dúvida para o nosso WhatsApp. O número é 991311594. 11, aqui em São Paulo. 99131594. Além da pergunta, escreve também o nome, o seu nome, o nome da sua cidade. E eu vou falar com este insuportável artista, que é o Peter Paiva. Fala, Peter, como é que você está? É, obrigado por todo o elogio. Fico honrado. Peter, olha, eu quase peguei isso aqui. Olha, presta atenção, crianças. Ele já veio conferir, gente, para ver o que é. Está vendo isso aqui? E eu vou dar uma piorada nisso para você. Eu já fui pegando. Não, eu vou dar uma piorada. Eu vou colocar um pouco de cacau. Achei que era bombom. Olha só que legal. Você põe um pouco de cacau. E aqui mesmo você faz isso. Virou trufa. Virou mini trufas. Olha que legal. São bolinhas de sabonete, que muitas vezes as pessoas fazem com o resto da produção. Sobrou aqui uma beiradinha, sobrou outra, você derrete. É, molha o que é mais. Meu Deus do céu. Muito legal, né? Olha isso aqui. Olha essas barras de chocolate. Imagina se eu vou usar isso aqui para tomar banho. Mas não vou mesmo aí. Gente, ele cisma em falar que ele não vai usar. Também, da última vez, já falei que não ia entregar mais nada para ele, lembra? Eu não uso. Ele não usa. Eu não uso. A Kika também não. Hoje o presente vai ser para a sua esposa, que eu sei que ela usa. Tá. Ok, a casa fica cheirosa, corpo hidratado. Mas olha, é impressionante, Peter. Você é insuportável. O que vai nos ensinar hoje? A gente chega nesse ponto de resposta de produto quando a gente foca em um tipo de artesanato e um dos erros que as pessoas fazem é fazer de tudo um pouco. Esse fazer de tudo um pouco, gente, acaba que você tem um monte de hobby, mas se você quer fazer realmente para ganhar dinheiro, então se especialize, seja no aromatizador, seja nas velas, na sua costura. Então é muito importante que você entenda isso. ser um expert em algo faz você ter futuro naquilo. E a gente foca. E quando foca, acontece isso. Há 23 anos eu estou aí, focado em cosméticos criativos e tudo que vai trazer bem-estar para as pessoas. Então eu vou dizer, é merecido você ter ficado milionário porque... Milionário é você. Olha que coisa sensacional. Dá uma olhada. Olha essa torta aí, gente. O príncipe é você. Ai, ai, ai. E ó, vou mandar o beijo que vocês sempre mandam, gente. Todo mundo manda sempre mensagem mandando beijo para você. Obrigado. Como o carinho que você cultivou com as pessoas é incrível. Obrigado, de coração. Dada no beijo, gente. Aqui, ó. Obrigado. E ele é um querido mesmo. Obrigado. Vamos lá. Como começar? Primeiro você vai precisar de base glicerinada. O que é isso aí? Isso aqui é uma base pronta, a base de óleo de coco, que a gente derrete, esquenta ela em uma panela esmaltada e a gente derrete para ser o sabão. Então isso aqui, ó, é uma base poliogênica. Mas não é sabão ainda não, né? Já é o sabonete. Já é o sabonete? Já é o sabonete. Só que é um tipo de sabonete diferente do que tem no mercado, que o do mercado ele é um cold, que se você coloca para derreter, ele vira uma gosma. Esse, como ele é base de óleo, você coloca para derreter. Eu coloquei aqui, gente, ó. Tem que ser panela esmaltada? A panela esmaltada mantém a temperatura. Deixa eu guardar isso aqui, só para não sujar. Ó, a panela esmaltada, ela... O que é que a gente compra isso aqui? Isso vende em loja de material para artesanato, tá? Tem várias marcas. Tem que escolher a mais oleosa e com menos cheiro. Eu sempre digo que fica mais fácil da gente trabalhar. Ó. Tem cheiro nenhum. A gente não colocou nada dentro e é um produto à base de óleos, tá? Espumantes e até aqui, ó. Meio quilo. Piquei daquele jeito, coloquei em um fogão elétrico ou no fogão da sua casa bem baixinho e ele derrete. Tá. Em seguida, agora, a gente vai colocar o que a gente quer que tenha de propriedade. Então, eu vou começar pelo cheiro. Vou usar... Cheiro não, não é cheiro. Cheiro é coisa ruim. Perfume. Perfume, aroma. Perfume. Que coisa maravilhosa. Eu vou colocar, ó. Aqui a gente tem dark chocolate. Pode sentir isso. Que é um chocolate amargo. É, chocolate. É bem cheiro de cacau. Os caras fazem aroma de chocolate. Eu tenho cheiro de chuva. É? Tem cheiro de chuva? Tem cheiro de chuva. Ó. Meu Deus. E aqui eu coloquei um rosa do Marrocos, que é a combinação dessa coleção. Pra não ficar tão pesado. Que coisa delicada isso aqui. Isso. Delicada. E a gente conseguir passar pras pessoas essa imagem, que eles estão vendo em casa. Tá. Tá? Então, 40 e 40 pra meio quilo. Tá. 40 e 40 pra meio quilo. Isso. É... Em seguida, você vai colocar óleo de coco. Tá. Tá bom? Aqui nessa panela. Junto com outro óleo de coco, já está aqui. Isso. Eu coloquei... Aqui é um óleo de coco de babassu. Eu coloquei... Assim que derreteu, eu coloquei um tantinho assim, ó. Tá bom? Então, já está ali dentro o óleo de coco. E agora eu vou colocar extrato. O extrato seria a parte fitoterápica. O extrato seria a parte de uma planta. Então, eu vou colocar aqui extrato de avelã. Que aí combina com a nossa brincadeira. Uau! Então, ele tem a parte cicatrizante, hidratante e condicionadora. Como é que você descobriu essas coisas todas? Sabe o que? Lá no começo, olhando uma grande marca que tinha no Brasil, que não tem mais, eu falava Nossa, o Delis hidrata muito. O que será que vai hidratar? E fui atrás pra ver o que hidrata. E descobri que o Brasil é rico em extratos. A parte botânica, o Brasil é muito rico. E aí depois eu falei, nossa, mas o Delis tem muito perfume. Aí fui atrás de descobrir essências que fossem mais fortes e que trouxessem essa resposta. Ah, faz muita espuma. Eu fui atrás do espumante. Isso aqui chama Lauril. Lauril, você já me ensinou uma vez. É um espumante que tem em todo o shampoo. Tá. Então tá aqui, ó. Então eu já tenho. Se você ver a bula, o que vai no shampoo, você não usa. É, é mesmo. O shampoo que eu faço tem seis componentes só. Seis? É. O mais simples tem 8.425.714. Desse tamanho e tem que estar com a lupa, né? Ó, o que a gente já tem aqui? A base poligênica que já limpa e já traz um pouco de hidratação. O óleo de coco pra deixar a pele bem top. Temos a essência. Depois disso, temos o extrato. Ok? E um pouco mais de espuma, porque como eu coloquei o óleo, eu preciso colocar mais espuma. Tá bom? Toda vez que eu coloco óleo, eu corto a espuma do produto. Uma pergunta que o Rony fez aqui é, como que você faz essa cor do chocolate? É, que eu perguntei em off. Ainda bem que Cecília demorou. É, duas opções. Ou você vai utilizar o cacau em pó, que ele também dá cor. Cacau mesmo? Isso, cacau mesmo. Se eu jogar o cacau aqui, eu vou conseguir a cor. Se eu colocar aqui chocolate em barra meio amargo, 100 gramas pra cada meio quilo, já fica dessa cor que tá aí. Tá bom? Mas olha aqui, gente. Desculpa, mas se você vê um negócio desse aqui que você não come... E você pode fazer também com pigmento. Qual a diferença de fazer com pigmento? Quando eu faço com o cacau mesmo, e eu faço aqui um recheio rosa, o cacau suja o recheio rosa depois de um tempo. Ele migra. Ele migra, o cacau sobe uma corzinha. Se eu faço ele com pigmento, ele não sobe. Tá bom? Perfeito. Eu vou fazer com o cacau, porque aí fica mais fácil pras pessoas em casa. Então, ó, vou colocar aqui. Vai ter que ir lá no Osvaldo comprar, né? Osvaldo é um amigo meu que tem uma empresa chamada Chocolândia. Sei. Que é nosso parceiro aqui. Da última vez que tava aqui. Pois é, hoje ele não vem. Vem amanhã. Olha aí, Osvaldo, eu uso o chocolate de vocês. Aí, ó. Ó. É, eu tenho a empresa aberta da Chocolândia. Olha que legal. Olha esse... Olha o que já está acontecendo. Agora eu vou jogar em uma bacia. Isso tem que ficar homogêneo? Tem que ficar com esses grumos ainda, não? Não necessariamente. Porque eu gosto desses grumos. Eu vou jogar um pouquinho aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês a mágica do fazer. Abater com fuê, olha, parece comida. Ó. Quando a gente vai fazer, então, aquela base, eu só misturo isso, misturo bem e jogo ali e perfeito. O somante já tá performando aí, ó. É, ó. Quando eu vou fazer o chantilly, que é isso aqui que eu tenho aqui, ó. Dá pra você já ir se deliciando. Meu Deus do céu. Olha a textura que ele vai ficar. Olha. Gente, olha isso aqui. Então agora eu peço licença ali pra nossa chefe. Alô, mamãe. Olha que delícia. Olha a cor dele e como já fica incrível. Você vai mexer isso aqui. E olha o perfume que sobe. É um achocolatado. Você pode tomar. Que absurdo. Paola? Ó, as pessoas, às vezes, elas pegam o sabonete e dão uma mordida. Só que como na base vai um pouco de sal, não tem problema. A pessoa, ela percebe e ela não come. É salgada, ela. Então, não tem assim. Mas não é pergunta que tem agora, não é? Tem pergunta. Tem pergunta, Paola, já? Várias, já. Você tá brincando? Tudo bom, Peter? Nem entramos no ar ainda. Ótimo. Já água na boca aqui. Fala. Olha, a Lídia de São Paulo mandou. Peter, nunca fiz sabonetes antes, mas sou apaixonada pelo seu trabalho. Penso em fazer como renda extra. O que você acha? Olha, hoje a gente tem aí cerca de mais de 50 mil alunos que passaram pelos nossos cursos ou fazem os vídeos. Quantos? 50 mil alunos. Eu trabalho, gente. Deu curso. Eu dei 18 anos curso em sala de aula, 3 cursos por semana. E hoje a gente fez com que o mercado ficasse ativo. Muitas pessoas olham isso e falam, nunca vi. Muitas. E as pessoas começam a produzir isso, mesmo que seja o sabonete mais simples. E tem uma resposta muito rápida. Tá? Então, hoje até vai ter uma live falando sobre sabonetes com óleos essenciais, que é uma outra pegada. Uma pegada mais natural. E as pessoas amam. Então tem mercado pra muita gente. Tem muito mercado por aí. Esse antiriclo você faz como isso aqui? Isso aqui que eu tô fazendo é exatamente o chegar nessa textura pra te mostrar. Olha como ele tá engrossando. Tá engrossando, tá? Ó. Tá vendo? Ele vai ganhar essa textura assim que ele vai esfriando. Coloca uma embaixo pra você ver como ele já tá bem mais frio. Tá mais frio, bem mais. Então, conforme ele vai esfriando... Ele vai esfriando, ele vai engrossando. Ele vai chegar numa textura que é essa que eu trouxe, uma já pronta aqui, só pra adiantar. Vou deixar essa aqui e vou mostrar o ponto. Não, lógico. Estamos na televisão. Então, eu vou colocar esse aqui. Corre, 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 corre. O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. Então, isso aí já tá pronto. Mas aqui, aqui, aqui não tem... A gente não tem esse problema. Não sei se é porque eu sou privilegiado, mas eu sei que tem bastante tempo. Ó, coloco dentro de uma manga, então ele ficou pronto. Vai ficar nessa textura. Coloco em uma manga. Tá. E agora, a gente vai pra brincadeira do confeitar, que é o que as pessoas mais gostam. Que é essa parte aqui, ó. Eu vou só mostrar um, depois eu vou mostrar o que a gente tem ali embaixo. Bico pitanga, né? Bico pitanga e eu abro o bico pitanga, deixo ele maior. Olha isso. Ah, não. Se você não come... Isso é um sabonete de colher, tá? A pessoa vem uma colher junto pra pessoa tirar e passar na bucha e no corpo. É uma delícia isso. Vou dizer uma coisa, eu não uso isso. Eu não vou usar, porque eu vou estragar a obra de arte. Você fica bravo comigo. Não, pode usar. Mas olha isso aqui. Tem que usar. Ah, é lindo. Ó, aqui ele vai ganhando forma. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem aqui. Aquela base que tá na panela. A gente vem aqui, ó. Tira ela da forma. Venho com uma faca e eu tiro o miolo. Pra quê? Pra encaixar o nosso chantilly. Feito isso, eu ponho ali mais um. Isso eu também fiz com o ovo. Até eu ensinei aqui a fazer o ovo da outra vez. A forma de ovo de Páscoa mesmo, né? Ó. Tiro o ovo daqui. Venho aqui. Ah. Isso que eu tô tirando, eu vou derreter e fazer outro ovo ou chantilly. É, não se joga fora. Lógico que não. Não. Não joga. Então eu venho aqui e tiro, ó. Tá. Feito isso. Eu tenho uma dica que é você tirar a parte de baixo pra esse ovo parar de pé. É, senão ele não para. Como o Colombo fez. Vou parar aqui, ó. Mais, Paola? Tem mais. Manda. Tem comentários também engraçados. A Roberta falou vontade de tomar banho e comer chocolate. É uma loucura. Tem uma pergunta aqui, Peter. Crianças também podem usar esses sabonetes ou há alguma contraindicação? A base que a gente usa é uma base hipoalegênica. Eu posso dizer que é uma das bases mais hidratantes que você vai encontrar, porque ela tem 40% de óleo. Então o pH dela é mais baixo do que um sabonete normal, então é melhor ainda pra pele da criança. E ele é super indicado. Tanto toda a base hipoalegênica, que é a mesma que a farmácia de manipulação trabalha, ela vai ser desde o recém-nascido até o idoso. E aí você vai ter que pensar o que você vai colocar dentro desse produto. Então, ó. Deixa eu confitar só mais um aqui. A tua bonitinha já pode também. Já pode. Já vou dar banho mesmo. E é super. Eu tenho muitas alunas que elas tiveram um filho e desde pequeno tratam com o produto que elas fazem. Por que você não encheu total? Porque eu vou colocar o rosa aí do lado. Olha. Ah! É. Sempre tem uma resposta, cara. Olha. Agora aqui eu vou entrar com o rosa. Olha que legal. Eu adoro a parte do confeitar. Você pode fazer mesclado também. Eu vou dizer uma coisa. Até o cara tem que ser até... Maria, olha aqui. Até o cara faz até confitaria. Olha aqui. Ó. Incrível. Eu quero saber se eu vou poder levar um desse pra casa. Sim. Não é? Com certeza. Olha. Uma chefe toda estilosa desse jeito. O cara é chefe pâtissier. Chefe pâtissier. Não é? E saber que pra eu fazer isso... Olha isso. Pra eu fazer isso, eu fui ver como que era o confeitar. Porque o confeitar, ele tem uma pegada de ser todos iguais. É. Exatamente. É. E como na cozinha, a gente tá montando o prato e tá mexendo na panela. Aí aqui, deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês. Um donut. Olha, um micro donut. Olha que lindo. Mini peças, ó. Que aí você pode brincar em cima de cada um. Oh, 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 oh. Praticamente pra você poder já confeitar ele, que é o mais gostoso, né? Ou as pecinhas que nós fizemos aqui. Olha, gente. E tem esses chocolatinhos. Ah, tinha um chocolate que não tem no Brasil, então eu posso falar da Godiva, que era assim, uma estrelinha. E essa estrelinha era recheada de framboesa. Ai, meu pai trazia pra mim da Bélgica. Aí fizeram aqui, mas não aconteceu nada. Quanto você gastou pra fazer um negocinho desse aqui? De seis a oito reais. Um. E a venda dele numa caixa de mini cupcake vai ser na faixa de quarenta e dois. Gente, ainda tem isso. Que é o preço de um ovo, né? Por isso... Ovinho. Por isso que você tem cinquenta mil alunos. Porque a parte lucrativa da brincadeira, ela vai de cento e cinquenta a trezentos por cento. Depende do... De cento e cinquenta a trezentos por cento. E colheu como receita. Tem alguém aí querendo trabalhar com isso aí, Paola? Tem. Na verdade, tem um relato interessante. O Peter é maravilhoso. Eu comecei no meio da pandemia, não tinha dinheiro. Comprei um kit na loja e assisti às aulas do YouTube. E deu tudo certo. Tô montando um box na região da Avenida Paulista. Só tenho a agradecer a Deus e ao Peter. Ah, que lindo. Peter, olha só. Arrepiou mesmo. Eu tô vendo aqui, arrepiou. Deus abençoe você. Claro. Te dê força sempre pra acordar cedo e fazer o seu melhor. Isso é que justifica a tua carreira. Não é pra gente, né? Se for só pra gente, Deus vai dar só um pouquinho. Porque pra gente é só um pouquinho. No mundo de todos os irmãos, que é o que você pensa, assim como eu, tá perfeito. Parabéns, Peter. Parabéns. Obrigado. Mesmo. Até derrubei aqui. Ó. Agora a gente vem com o pincel e com o cacau. E faz aquela parte que você chama de insuportável. Insuportável. Olha aí. Olha que delícia. Que maravilha, gente. É um encanto. Muito legal. É um encantamento que você faz, pode ter certeza. E o segredo, o segredo tá em você fazer com calma. Então, acho que uma das coisas que mais ajuda as pessoas é cuidar dessa ansiedade. Porque as etapas, elas saem desse jeito que a gente tá vendo aqui, ó. Olha ele engrossando. Eu vou dizer uma coisa. Aprender isso na televisão, claro que tem muita gente que aprende. Mas eu acho que é fundamental fazer o teu curso. É, a gente, eu tenho aulas gratuitas. Hoje o curso presencial meu é só gratuito. E aí, agora a gente tem o Open do Dia das Mães. Aí eu tenho uma loja em Campinas e uma loja em São Paulo. Então, eu vou pras aulas pra dar aula o dia inteiro gratuito. Pra gente conversar com as pessoas e ensinar a fazer. Entende? Gente, olha que coisa maravilhosa. Peter, cada dia eu admiro mais você. É, os cursos presenciais a gente tornou eles gratuitos pra poder ajudar as pessoas de verdade. Pra poder levar o que as pessoas não ensinam, né? Muitas vezes. Que é o jeito de fazer. E é fácil fazer. Pra você. Pra mim, não. Se eu quisesse, por exemplo, começar, qual é o sabonete aqui mais fácil pra aprender? Eu acredito... Vou falar o meu queridinho, que eu acho mais fácil. Esse pote aqui, Rony. Porque a pessoa vai fazer vários mini sabonetes. Vai colocar dentro de um pote. Então, ela não precisa nem aprender a embalar. Tá. Olha que legal. Olha, tem biscoitinho. Tem. São tudo forças. Tem donut. Uhum. Deixa eu ver. Deixa eu dar um pra você ver. Isso aqui você acha que eu seria capaz de fazer isso? Lembra aquele sabonete que a gente fez aqui na panela? Se você pegar a forma e jogar na forma... Ó, isso aqui é uma forma. Isso aqui é uma forma da base. Tá. Da torta. Se eu jogar, ele já sai como a gente quer. Então, isso não tem dificuldade. Mas e o brigadeiro? O brigadeiro é uma forma que já sai pronto. Isso aqui também é uma forma que já sai pronto. Eu peguei uma bolacha Maria, enchi até a metade com ela de chocolate e enchi outra metade com ele com um cor de biscoito. E aí sai da forma já pronto. Então, o que a gente tem aqui? Vamos falar de dificuldade. Pintar depois com o mesmo pigmento meinho. Não é dificuldade. Tá, tá. Tá? Ou esse que eu adoro. Isso é um macarrão com forma de coração. Olha que coisa mais linda. Ou esse, que a gente passou o pincelzinho e fez essa risquinha e jogou um glitter. Então, assim, a pessoa pode pegar um monte de brigadeiro. Ó, tem até aqui, ó. Mostra aqui, gente. Uma caixinha de brigadeiros. Ah, tem uma caixinha de brigadeiros ali. Tem. Você vende tanto. Você pega a forminha, coloca o brigadeiro. Quatro brigadeiros. E as alunas vendem a R$28. Olha que legal a caixinha. R$28. E gastou quanto? Eu falo de preço social. Ela vai gastar na faixa de uns nove. Aí, vende por R$28. Se você fizesse porcentualmente, Paola, é um absurdo. Isso é 300%. É, é um lucro muito grande. Mas é por isso que não para de chegar a mensagem, olha. Manda. A Maria José, da Vila Antonieta, de São Paulo, disse Bom dia, Peter. Sou uma senhora de 66 anos. Gostaria de começar a fazer para me distrair e ter uma renda extra. O que eu preciso para começar? O que você precisa para começar? Uma base glicerinada, uma essência, que seja ou um floral ou um herbal, tá bom? E um corante. E faz uma barra de sabonetes. Só isso. Eu recomendo você fazer o curso do Peter. Hoje vai ter uma live às 15h15 e aí eu falo para você qual é o sabonete mais básico para você fazer. Eu faço lá o mais básico. E onde é que eu te acho? Muito obrigado. É só jogar Peter Paiva que você vai achar ou em qualquer rede social ou você vai me encontrar na internet. Como é que eu faço para te agradecer? Agradecer é só dar um abraço. Peter, você é demais. Que Deus te abençoe. Amém. Você é um artista. Obrigado por estar abrindo, continuando abrindo portas para tantas pessoas. Obrigado, querido. Isso é dever. Isso é dever. Próximo bloco eu vou estar lá na cozinha para conferir as delícias do Alasca que a chefe Maré Araújo trouxe para a gente hoje. Ah, também temos as notícias do mundo das celebridades com a minha amiga, jornalista de primeira grandeza, Esther Rocha. É isso aí. Beber uma aguinha e já volto. Te espero. Voltamos, bonitinha. Voltamos, bonitão. Bom dia para você que está chegando agora, né? Que antes nós estávamos no regional aqui de São Paulo, agora estamos no Brasil inteiro. Eu adoro ter a sua companhia todas as manhãs. E olha que hora boa você chegou. Hora de ver de pertinho o que a minha amiguinha, a chefe Maré Araújo vai fazer hoje para a gente. O que você vai fazer hoje para a gente? Rony, hoje eu vou fazer alguns preparos diferentes inusitados para a Páscoa. A gente vai fazer, vai utilizar, lógico, os peixes brancos, né? Então, hoje eu trouxe para vocês o bacalhau do Alasca e eu trouxe a polaca do Alasca, que algumas pessoas não conhecem, mas é um peixe branco super saboroso, com um sabor super delicado e que vai ser parte da nossa entrada hoje. Portanto, hoje, minhas crianças, teremos aqui uma gastronomia típica do Alasca. Falei bobagem? Na verdade, a gente vai ter um prato mais inspirado num preparo chamado puteiro, que é um prato espanhol. Isso, esse aqui já é um pedaço, aqui a gente tem ali, aqui na frente. Ah, está ali em cima também. Normalmente o puteiro é feito com carne, mas hoje eu fiz ele com bacalhau para a gente poder dar esse toque e trazer. Vai ser a primeira vez. Fica muito gostoso e de entrada a gente vai ter um gratinado de polaca do Alasca. Bom, é fácil achar polaca no Brasil porque alguns lugares tem, eu não posso falar publicamente porque eu vou fazer uma mexana, mas eu sei onde tem. É fácil de encontrar, assim, não tem nada de errado em dizer, mas dá para encontrar na grande maioria dos supermercados. E a gente encontra a genuína polaca do Alasca, vem para o Brasil nesse formato de bloquinhos. É, vem sempre cortadinho de bloquinhos. Isso, é muito curioso porque ele fica nesse formato porque eles são filetados no barco fábrica, empilhados e eles passam por um processo de ultracongelamento. Tudo isso acontece em um espaço de três horas, Rony. E aí a gente, os blocos grandes chegam no Brasil e eles cortam. Quando é que eu vou poder ter de você aqui o King Crab? Ah, e o King Crab. King Crab é um pouco mais difícil de encontrar, até porque dentro da Constituição do Estado do Alasca já está previsto que não se pode criar, ter criadouro de peixes ou crustáceos nem nada. Então, tudo que é pescado lá é pescado dentro da época e abaixo do teto de pesca, justamente pela preservação da espécie. Então, o que acontece? O King Crab, ele está em época de defesa há mais de dois anos. Uau! Mas a gente vê esse filme aí, Pesca Mortal, que tem na televisão, os caras pegando o King Crab e eles separam, os menores eles devolvem para o mar. Isso, existe toda uma classificação e também existe todo um cuidado, né? Para até a gente poder fazer essa manutenção da espécie. Uau! Maria, como é que eu faço para te achar? Para me achar, vocês podem entrar no arroba chefe marê Araújo ou vocês podem entrar na página do Peixes do Alasca Brasil. Arroba Peixes do Alasca Brasil ou arroba chefe marê Araújo. Bom, daqui a pouco nós estamos de volta, né? Eu vou fazer um recadinho ali e já volto para a gente continuar o nosso papo. Perfeito. Muito bem. Criançada, novo Rede TV Plus chegou. E quer que a sua semana seja premiada. Dá uma olhada. Prepare-se para ganhar todos os dias. Com o novo Rede TV Plus, é Pixon. Levou! Por apenas R$ 5,00, você adquire o número da sorte e concorre a centenas de prêmios. E não para por aí, você também garante sua participação no prêmio final de R$ 300 mil. Acesse o QR Code e em poucos segundos você coloca os seus dados, confirma o pagamento Pix e já concorre a essa bolada. Novo Rede TV Plus, Pixou, levou! Agora, é muito fácil participar. Você vai capturar o QR Code da tela e vai concorrer hoje mesmo. Hoje você vai concorrer o seguinte, um aparador de pelos formidável, um limpador multiuso e prêmio em dobro. Duas Air Fryers, a fritadeira mais querida do Brasil. Tudo isso e muito mais você só encontra aqui. Faça o Pix e concorra já. Simples, rápido, repleto de prêmios. RedeTV Plus.com.br Maria, então continuando. Esse cranberry que você está fazendo aí, isso é uma frutinha que eu amo perdidamente, mas é para a sobremesa. Essa é para a sobremesa, além de super nutritiva, ela traz esse ácido que faz a gente salivar. Adoro! E faz tudo ficar mais gostoso, né? E fora o seguinte, né? Porque a minha prima aqui sabe disso. O Cosmopolitan, que é um drink elegantíssimo, é feito à base disso. Eu vi na televisão outro dia uma plantação disso. Você vê que loucura que é? É incrível! Gente, o que é aquilo? É incrível! É um mar! É um mar! Sim! De cranberry! Eu acho o método de colheita muito curioso, né? É porque é na água, né? Isso! Então, como é uma frutinha que nasce muito rente ao chão, então eles alagam aquela área de propósito mesmo para subir a frutinha e fazer essa colheita com umas boias redondas. Assim, é um processo muito legal. Caminhões e caminhões levando cranberries. Gente, por isso que eu digo a você uma coisa, quando você reclama, ah, isso é muito caro, vai ver por que que é caro. Então, o King Crab, que é uma coisa que eu adoro, é um absurdo de caro. Vai ver o Pesca Mortal para você ver se é fácil. Claro! É muito complicado. Eu acho que tudo tem esse componente. Claro, tem gente que exagera, mas pelo amor de Deus, né? É isso aí. Bom, existe todo um cuidado por trás. Traz-a lá. Ela teve um probleminha, não sei se ela vai poder comer tudo isso, vai ou não? Opa, se voou. Ah! Vou dizer uma coisa. Olha quem chegou. Eu estava morrendo de saudade de você. E eu de você, né? É, não, você não foi no meu camarim hoje. Você sempre vai para lá ficar comigo jogando conversa dentro. Te encontrei no corredor, não fui para lá. É bom, deu no mesmo, né? Estava com saudade. Quer dizer, só eu não que estava com saudade. Todo mundo aqui estava com saudade de você. Você não tem ideia do que nós recebemos de mensagem. Que bom. Cobrando a sua estrada aqui, né? Essa parceirinha que eu amo. E ela retorna cheia de notícias quentes do mundo, dos famosos para a gente. Jornalista de primeira grandeza, super competente. Minha amiga há tantos anos que eu achei que ela era minha parente. Tanto que eu chamo ela de minha prima. Fora o trabalho dela no fuxico, né? É insuportável. É a minha priminha, Esther Rocha. Eu falei para você lá fora. Deixa eu te dar um outro... Não, levanta, fica aí. Eu vou levantar. Vou perder mais dois? Não, eu falei para você lá fora. Você está muito bonitinha. Obrigada. Problemas de saúde dão certo com você? Ah, alguma coisa a gente tem que tirar de bom, né? Tirar proveito de uma diversidade, mas você está bem, né? Estou ótima. Ótima, bom. Novinha em folha. Já voltei a nadar, você vê que eu estou ótima. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo, que ninguém consegue imaginar isso. A Esther é nadadora, de primeira grandeza. Quando eu digo nadadora, nadadora. Bate mil metros. Três mil. A meta é três mil em uma hora. Mas agora eu estou em mil e oitocentos, mil e quinhentos, porque eu estou me restabelecendo. Meu Deus do céu. Fora que é grand chef de cuisine, formado em primeiro lugar na faculdade. Sabe tudo e mais alguma coisa. E ainda a nossa parceirinha aqui com o mundo dos famosos. Vamos lá. Hoje eu quero saber. Primeiro, você estava falando comigo em off ali do Gustavo Lima. O que aconteceu? Pois é, menino. Pois ele levou um susto no voo. E na sexta-feira, ele teve que cancelar um show. Ele estava indo para Minas, São João del Rey. Tá, São João del Rey. O seu avião próprio. Ele tem um Bombardier Global 600. Impecável. Diz que é um dos aviões mais seguros. É um dos mais seguros. É mais caros. Dizem aqui que é 250 milhões de reais um avião desse. E não é dos mais caros. Não é dos mais caros? Não, não, não. Por isso que eu não tenho avião. Tem o topo da Bombardier que está custando hoje 70 milhões de dólares. Meu Deus. E ele tem... Esse é o topo da Bombardier. E ele tem... Lembro que quando o Gustavo Lima comprou esse avião, ele foi... Assim, muita gente... Porque também a gente, hoje em dia, com essa coisa de rede social, o que não falta é crítica, né? Todo mundo critica todo mundo. E ele foi muito criticado. Pra quê? Tá ostentando. Não tá ostentando nada. O cara vive dentro do avião, né? E é o que ele falou. Pra mim, o mais importante é segurança. Porque só eu sei os medos que eu já passei. Olha, eu vou dizer uma coisa. Como aviador que sou, eu fiz, inclusive, meu curso de IPP de piloto privado aqui em São Paulo mesmo. Eu vou explicar uma coisa pra você que está nos vendo agora. Presta atenção. Quando um equipamento, que vocês chamam de avião ou aeronave, não importa, arremete, arremete, você pode agradecer aos céus, porque não existe nada mais seguro do que esta medida. Arremeteu, segurança pura. E se tenta pousar mesmo com essa chuva toda, vai dar ruim? Vai dar ruim, porque às vezes você pode pegar um water planning, você pode, sei lá, perder a visão. Tá, os aviões avisam, inclusive, a quanto você está hoje, quantos metros faltam, etc. A quantos metros você está. Mas mesmo assim, você pode varar uma pista, sabe? Pra que isso? Pode pilonar, pode rodopiar. Não vale a pena. E fora que você não enxerga. O limpador de para-brisa desses equipamentos é feroz. Mas, agora, quanto a isso, eu vou dizer, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, em vez de eu comprar uma casa, eu comprei um avião. É um prazerzaço que você tem, ainda mais que ele era útil. Levava a minha banda, me levava. É o caso desses, desses músicos que tem avião. Eu morava num apartamentinho pequenininho, não tinha dinheiro, mas tinha um bimotor. Quanto é isso aí? Faz um home, tem o home bus, você faz o home plane. É. Eu soube que a Jojo Todinha está fazendo um mega trabalho de emagrecimento. É fato isso? De fato, ela, na verdade, ela está fazendo um mega trabalho para ser submetida a uma cirurgia bariátrica. Tá. Então, assim, ela está fazendo um trabalho tão intenso e está dando tão certo, ela estava com 159 quilos. Mamãe! Em um ou dois meses, ela foi para 135, você eliminar 24 quilos, é muito quilos. É muita coisa. E agora, na verdade, pelo que a gente acompanha aí de cirurgiões bariátricas, ela já poderia até fazer essa cirurgia. Ela não está querendo revelar quando vai ser submetido, que eu acho que ela está muito certa. Porque a Jojo Todinha, ela fala uma coisa muito interessante, Rony. Ela é um fenômeno de rede social, né? Depois foi para a TV e tal, mas ela é um fenômeno de rede social. E ela enfrenta aquela coisa que é o extremo amor e o extremo ódio em questão de segundos. Assim, ela recebe mensagens de pessoas elogiando por tudo e tal, e ao mesmo tempo pessoas destruindo ela. Então, ela está muito focada nesse... Está destruindo por quê, gente? Ah, hoje em dia, a gente tem uma realidade, Rony, que as pessoas destroem as outras porque elas querem destruir as outras, né? É aquela coisa que a gente fala, a internet revelou a verdadeira personalidade das pessoas. E aí, tem muita gente que adora destruir o outro. Para quê? Não sei, deve ser muito infeliz, né? Essa coisa de hater. Mas ela está fazendo aquele tratamento também de soroterapia, que é uma coisa ortomolecular, que vai repondo tudo o seu organismo precisa e tal. E assim, eu acho que daqui a um mês, no máximo, ela vai fazer essa cirurgia. É um processo difícil, não é fácil. Tem gente que fala em bariátrica como quem fala. Não, não é brinquedo. Assiste ao do doctrinal. Do doctrinal, adoro. Você sabe que eu tenho um segredo, quando eu quero fazer dieta e tal, assim, que eu estou me achando mais gordinha, eu vou lá na TV, no On Demand e assisto uns dois episódios. Sim. E aí eu vejo um monte de coisa que a gente faz. Claro. Porque você vê, assim, nós que gostamos de comer. Eu adoro comer. E você tem um problema de peso. Tem uma hora que isso vira uma tortura. Então, daqui a pouco, a Jojo Tadim vai aparecer aí, eu acredito, nova em folha e pronta aí para o que ela quiser fazer. Tem mais outras cirurgias que eu vejo lá, nesse... Como é o nome do programa aqui? Não sei. Quilos Mortais, mas lá é... Eu gosto de falar doutornal, porque eu sou fã dele. Ele é um fofo. Ele é iraniano, sabia? É, é. Uma coisa engraçada é o seguinte, depois ele faz uma outra cirurgia, porque a pele desperta, né? Não, é uma sequência, né? Não é coisa assim, não. E você não pode perder a sua cirurgia, porque se você perder, depois você... Não é uma coisa que você vai lá e faz de novo. Não. Né? Então, daqui a pouco, Jojo Tadim... Eu acho assim, Jojo Tadim, eu falo isso com alta qualidade, porque é o meu caso, ela nunca vai ser magra, eu também não. Não vou ser magra nunca. Gostando de comer como eu gosto. Ela, no caso, tem uma questão de saúde, mas eu é comida. Mas eu acho que ela vai adquirir aí uma qualidade de vida, ela quer ser mãe. Então, daqui a pouco, ela tá de volta aí, toda repaginada. A minha amiguinha laranja, o que que tem para mim hoje? Tudo bom, Esther? Olá. Tem algumas perguntinhas aqui, mas vamos aproveitar o assunto que você tá falando da Jojo. E a Mariana perguntou assim, Esther, você acha que essas mudanças da Jojo são por conta dessa separação turbulenta que ela teve? Acho que sim, mas não só, né? A Jojo Tadim parece ser uma pessoa extremamente intensa, totalmente intensa. Tudo que ela faz é a intensidade mil. E acho sim que é a questão da saúde, porque a gente sabe que a gordura em excesso mata. Acho que tem muito a ver com ela querer ser mãe, né? E não dá pra ir, dá pra engravidar, sim, dá. Mas eu acho que a criança corre risco, a mãe corre risco. E tem sim a questão do divórcio, que foi uma coisa muito escancarada, né? Virou discussão na internet. Mas eu acho que ela tá certa e esse é o caminho. Embora não seja o mais fácil, mas ela tá certa. Tem que fazer assim mesmo. Uma outra coisa que eu achei coincidente e triste, e que eu acho que você vai falar disso hoje, foi a morte da mãe do Leonardo e do meu amigo Daniel. Ai, que tristeza. Foi no mesmo dia? No mesmo sábado, ontem troquei mensagem com os dois. Bom, mãe do Daniel, a dona Maria Aparecida, é uma graça. É uma gracinha. Tive recente em Brotas, não encontrei com ela, mas ele tava com umas preocupaçõezinhas com ela. Não divulgaram o motivo da causa da morte, é um direito que a pessoa que morreu tem, que a família tem. Eu sou muito a favor, assim, não divulgou, não vai catucar ali pra procurar. Não, pra quê, gente? Sabe? Isso eu acho que começou muito com o Jô, depois TVH, não divulgou, eu não quero saber. No Fuxico a gente não fica, sabe, avocando coisa e tal. Mas você leva a sua linha editorial lá do Fuxico, é diferente. Não é uma coisa sensacionalista, não é uma coisa que tenha escatologia, essas maluquices, sangue, não tem. Ah, não dá, Rony, porque é aquilo que eu falo, o Fuxico jamais vai ser o primeiro site em audiência. O primeiro, segundo, muitos sites que dão muita audiência, eu não considero jornalismo, eu trato mal se eu encontro as pessoas responsáveis, eu não tenho consideração e eu acho que essas pessoas têm que ser punidas pelo que fazem. Claro, mas o Fuxico, na minha visão, é uma referência. É isso que eu quero ser. Pronto. Eu quero ser referência pra público e quero ser referência pra estudante de jornalismo. Então, assim, Dona Maria Aparecida se foi, mas um anjinho, olha a cara de anjinho que tem essa mulher. Cuidou de um filho. O pai também era outra pessoa maravilhosa. Não, o seu Camilo é um fofo. Os dois. Sabe? E aí, no mesmo dia, nosso amigo Leonardo perdeu a Dona Carmen, que se foi. Outro anjo, porque é uma pessoa que trabalhou tanto, desde que o Leandro morreu, a Dona Carmen vestiu a roupa do anjo pra ajudar pessoas que se tratam de câncer naquele lá, Casa de Apoio São Luís. Então, é um lugar muito bonito que eles têm lá, que recebe, você tá fazendo um tratamento de câncer, eles recebem, dão alimento, dão lugar pra dormir, então dão toda uma... Aonde isso? Em Goiânia. Em Goiânia. Eles dão toda uma assistência e o Léo já falou que esse trabalho inspirado no Leandro vai continuar. E outro anjo que foi embora no mesmo dia. É uma história tão triste, assim. Porque uma pessoa me mandou uma mensagem no sábado à noite, assim, a mãe do Daniel faleceu. É, eu fiquei sabendo disso. Daqui a pouco eu fui na internet e eu falei, não, gente, é a mãe do meu lado. Eu falei, é a mesma coisa comigo, foi a mãe do meu lado. A mesma. Então, assim, infelizmente foram dois anjos, mas felizmente dois anjos voltaram pro lugar de origem. Né? Fala, bonitinha. Tem uma pergunta aqui. Esther, você viu a polêmica sobre as atitudes da esposa do Leonardo no velório? O que você achou? Vi, criticaram muito a Poliana por ter postado foto do velório. Eu sou extremamente parcial e eu não critico amigos, pessoas com as quais eu convivo e nem as esposas. Bem-vindo ao clube. Sabe? Eu sempre penso assim, eu postaria uma foto no velório de uma pessoa querida? Não. Mas é aquilo que eu falo. As pessoas, o acontecimento é, a mãe do Léo partiu pro plano superior. Aí o acontecimento deixa de ser esse e a discussão vira. A mulher do Leonardo está querendo aparecer. Se foi de mau gosto o post dela, quanto mais a gente comentar, mais de mau gosto isso vai se tornar e mais isso vai ser falado. Então, é aquela coisa do tamanho pras coisas, assim. Conheci a Poliana há muitos anos, não tenho intimidade com ela, mas aconteceu e ela postou agora. O que vem embaixo, quando a gente começa a ler embaixo os comentários, Rony, e eu faço muito isso no Fuxico, tem gente que vive para comentar na internet, ela não está preocupada. E alguns que você conta lá, olha, tal coisa, leia tudo, tal, eles pegam, leem a matéria e vão ler embaixo e contam, ó, nem precisa ler, já vou contar o que é. Sendo que o nosso trabalho é levar as pessoas pro site. Sabe assim, vou fazer uma maldadezinha, não lê não o que ela está falando e vamos comentar aqui. Então, eu acho assim, não sei se eu postaria, mas o tamanho da história, da repercussão, eu acredito às pessoas que ficaram criticando. Às outros Instagrams que ficaram criticando, aos sites de notícias que ficaram criticando, porque a gente não pode julgar o momento que aquela pessoa está vivendo. Claro, perda de tempo, eu acho, tudo isso. Sabe? É muito triste, não dá para julgar. Então, vamos falar agora do... Da coroação. King Charles III. Olha, Rony... Família toda, vai? Não. Você entende o que eu quero dizer, né? Não se sabe, olha, essa coroação... Um filhinho talvez não vá, né? O Harry não confirmou presença e já existe, os especialistas em realeza contam que o rei Charles e sua anturragem toda já estão cuidando para quê? Caso o William vá, que ele e o William fiquem longe um do outro, tipo, não estarão juntos, dois filhos, a família e tudo mais, porque o Charles, ele está muito inseguro com esse reencontro, caso aconteça, dos dois irmãos e ele está fazendo de tudo para evitar um climão nessa coroação. A verdade é que a família real nunca mais será a mesma, depois da partida da rainha. Ele está com muito medo, ele está lutando muito para proteger a dignidade, ele quer proteger a dignidade da família real, mas ele tem muitos arrependimentos. Motivos não lhe faltam. Então, por exemplo, quer deixar o Charles azedo é tocar no assunto da princesa Diana ou da tristeza que envolveu a vida dela, o casamento, a traição e tal, que é o ponto-chave de partida para a desavença com o Harry. Então, ele já entendeu que ele não foi cuidadoso naqueles momentos, no momento de separar da Diana, oficializar o relacionamento com a Camila, embora tenha sido aceito pela rainha e tudo mais, então ele tem muito medo disso. Ao mesmo tempo, ele está muito cuidadoso para não retalhar o Harry e a Meghan, porque nessa temporada, desde que ele saiu de lá, do Reino Unido, para morar nos Estados Unidos, o Harry falou muito, escreveu um livro, contou coisas da família real que não são agradáveis em relação à mulher dele. Então, assim, tudo indica que teremos uma coroação tensa, a gente sabe que esses eventos são longos, aquelas longas caminhadas, o cara pega e vai a pé do castelo para não sei o que, então vamos aguardar, mas essa coroação não vai ser tranquila. É engraçado o seguinte, continua uma coisa, porque antigamente, você se lembra do Duque de Wenderson, que seria o rei Eduardo? Não pôde porque ele ia casar com uma desquitada, isso era impensável. Agora, eles continuam também com os mesmos preconceitos, não é mais cabeça coroada, que antigamente era a cabeça que tinha que ser, uma americana, imagina aí, e divorciada, nem pensada. Agora, mais preconceito. Não, e preconceito de quem não tem moral para isso, porque se você for levar tudo a ferro e fogo, a união do Charles com a Camila é alguma coisa que fugiu de todos os padrões reais, né? Socorro. Foi mais surreal do que real. Eu quero saber da Bruna Marquezine, mas vamos deixar de gancho. De gancho. Eu vou continuar aqui com essa bonitinha, com a Esther. Nós vamos para mais um intervalinho, já voltamos, e se você não voltar, significa o seguinte, nem eu na Esther não vou falar com você nunca mais. Rompemos relações. Significa, né? Sim. Significa. Já volto. Vamos falar da Bruna Marquezine. Saiu ontem o trailer da primeira produção de Bruna Marquezine no cinema internacional, Besouro Azul. E tem muita coisa para falar desse filme, e ela com o protagonista, ela é protagonista também, a gente pode falar isso a semana que vem. Terça-feira, então, está cobrada? Vamos começar com Bruna Marquezine. Perfeito. Marê, você é absolutamente insuportável. Está me engordando toda vez que você vem aqui, é um desespero. Onde é que eu te acho? Vocês podem me encontrar no arroba Chef Maria Araújo, ou podem me encontrar no arroba Peixes do Alasca Brasil. Segue a gente para conhecer um pouco mais. E muito obrigada. Obrigado, eu. Paulinha, você é linda. Por fora também. Obrigada. Obrigado, meu amor. Até amanhã. Até amanhã. Esther, eu amo você. Eu amo você. Não fala, não fala não, eu falo primeiro. Vamos fazer aquele almocinho na casa. Vamos fazer aqui. Assim que eu tiver 100%, vamos fazer. Vamos fazer um peixe do Alasca. Ô, beleza pura. Agora a gente tem contato. Obrigado. Obrigado a você também, minha bonitinha. Obrigado, bonitão. Obrigado pela audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui, às 9 da manhã, até as 10 e meia. Beijo, beijo. Que maravilha isso aqui, hein? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.